Regais, essa é a nossa aula de número 3 do caderno do aluno, volume 2, do terceiro ano do ensino médio. Nessa atividade 3, a gente vai fazer a explicação e resolução. Ele fala o seguinte, efetua as operações a seguir, supondo que são válidas as propriedades das operações com números reais, para os números formados por uma parte real e uma parte imaginária. Então, antes da gente começar a resolver isso, eu tenho que fazer uma explicação para você. Na primeira aula, que foi a aula de número 1, eu fragmentei, eu havia falado que eu iria fragmentar as explicações, porque naquela primeira aula, era apresentado na primeira parte do caderno, muita informação. Então, para que eu não passasse toda essa informação de vez, e para que você não embolasse em meio de campo, eu resolvi o que? Fragmentar a explicação em partes. Então, nessa parte 3, que é na atividade 3, você vai ver um pouco mais sobre a explicação que é operações. Então, a gente vai ver as operações nos números complexos. Então, a primeira operação que a gente vai ver aqui é a operação de igualdade. Então, dois números complexos, que eu vou chamar aqui de A, de AB e o outro de CD. Então, esse número complexo aqui e esse aqui, eles serão iguais se o A for igual ao C e se o B for igual ao D. Então, se esse A for igual ao C e esse B for igual ao D, são números complexos iguais. Se não, ele é diferente. Já na adição, a adição é feita da seguinte forma. Então, eu tenho um número complexo AB mais um número complexo CD. Então, para eu somar esses números complexos, eu vou somar o A com C. Certo? Então, fica A mais C, vírgula, B mais D. Essa vírgula aqui está separando nossas coordenadas. Antes de continuar, você precisa entender que o número complexo tem várias formas de ser representado. Essa representação aqui é a representação por ponto, que é por coordenada. A próxima operação é a operação de multiplicação. Então, a multiplicação é feita da seguinte forma. Então, eu tenho um número complexo AB, A vírgula AB, vezes o número complexo C vírgula D. Novamente, lembrando, essa representação do número complexo AB é a representação de ponto, né? Que é por coordenadas. A coordenada A, coordenada B, coordenada C, coordenada D. Então, como é que eu vou fazer a multiplicação? Vou fazer o A vezes o C, menos o B vezes o D. Isso para a primeira coordenada aqui, ó. Então, para essa primeira coordenada aqui, vai ser o A vezes o C, menos o B vezes o D. A e vírgula, agora a próxima coordenada vai ser o A vezes o D, mais o B vezes o C. Então, essas são as operações que você acabou de ver de números complexos. Igualdade, adição e multiplicação. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos examinar o número complexo na forma de Z igual a X vírgula zero, né? Que aqui, como eu falei, é a representação por ponto. Então, a coordenada X e a coordenada zero. Então, a igualdade. Então, vamos imaginar que eu tenho outro número, Y vírgula zero. Então, o que vai acontecer? Esse X vírgula zero, esse número complexo aqui que eu chamei de Z, ele vai ser igual a esse se o X for igual a Y. Por quê? Porque aqui já é zero, ó. Aqui já é igual. Então, se esse X for igual a Y, então, eles são iguais. Então, X igual a Y. Já a adição. O que vai acontecer com a adição? Vai ficar o seguinte. X mais Y vírgula zero mais zero. Porque é essa daqui mais essa e essa daqui mais essa. Zero mais zero é zero. E X mais Y é X mais Y. Então, ficou aqui a coordenada X mais Y e a coordenada zero. Já a multiplicação, o que a gente vai fazer, então? Vai ficar X vezes Y menos zero vezes zero. Aí vírgula, próxima coordenada. X vezes zero e depois é mais zero vezes Y. Então, quando eu faço essa conta, ó. Aqui é X vezes Y é XY. Menos zero vezes zero é zero. Então, XY menos zero é o próprio XY. X vezes zero é zero. Y vezes zero é zero. Então, zero mais zero é zero. Então, ficou aqui como XY vírgula zero. Então, o que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar que esses números aqui, ó. Na forma Z igual a X vírgula zero. Eles se comportam da mesma forma como os números reais. Como assim? Vou fazer um exemplo pra você entender melhor. Então, aqui o exemplo. Vamos imaginar, então, aqui, ó. Isso aqui é um número complexo. 3, zero, mais o outro número completo. 5 e zero. Então, aqui. Como é que eu vou somar? Vou fazer, então, 3 mais 5, mais zero, mais zero. Então, esqueci de colocar um mais aqui. Deixa eu só apagar aqui, ó. Eu havia já feito isso daqui pra aula não ficar muito longa. Então, zero mais zero. Então, o que vai acontecer? 3 mais 5, 8. Zero mais zero, zero. Isso é o mesmo, ó. Nos números reais, ó. 3 mais 5, ó. 3 mais 5 igual a 8, ó. 3 mais 5 igual a 8. Já na multiplicação, ó. 3, zero, vezes 5, zero. Vai ficar como, ó? 3 vezes 5, menos 0, vezes 0. Vírgula. Depois, 3 vezes 0, mais 0, vezes 5. Então, isso daqui dá 15. 15 menos 0 é o próprio 15. Isso aqui tudo dá 0, ó. 3 vezes 0 é 0. 0 vezes 5 é 0. 0 mais 0 é 0. Então, isso aqui é o mesmo, ó. Aqui nos números reais, faz de 3 vezes 5, ó. 3 vezes 5 igual a 15, ó. Então, 3 vezes 5 igual a 15. Então, o que eu quero dizer pra você? O que eu quero mostrar? Que esses números, a forma do complexo de x vírgula a 0, as operações de igualdade, adição e multiplicação, elas se comportam da mesma forma como nos números reais. E todo número real x é um número complexo na forma de x vírgula a 0. Então, por exemplo, esse 15 aqui é um 15 vírgula a 0. Então, essa primeira coordenada aqui, ó, que a gente chamou de x, vai representar um número real. O que significa que toda vez que você tiver 1 e 0, isso é chamado de unidade real. Então, toda vez que você tiver essa representação, ó, 1 e 0, esse cara é chamado de unidade real. Então, novamente, todo número real x, né, é um número complexo escrito nessa forma de x e 0. Então, por exemplo, vamos aqui, ó. Vamos imaginar, tentar fazer aqui do lado, ó, aqui mesmo. Então, aqui, ó. Então, o que vai acontecer, ó. Vamos imaginar, então, o número 23. Esse número 23 é um número real. Em complexo, ele seria o quê? Ele seria o número 23 e 0. Outro número. Vamos imaginar aqui, por exemplo, menos 31. É um número real. Isso aqui, em sua forma complexa, seria o quê? Seria menos 31 e 0. Então, é isso que eu quero que você observe. Toda vez que você vê essa estrutura, você vai ver o quê? Que essa primeira coordenada aqui representa o quê? Um número real. Certo? Já a forma, a forma z igual a 0,y, é os números imaginários puros. Então, o número complexo 0 e y, então, essa parte aqui, ó, seria a parte real, que é 0. O que significa, então, que é que eu vou ter apenas os números imaginários representados por y. Então, toda vez que eu tiver esse tipo de estrutura, eles são o que a gente chama de imaginários puros. Por quê puros? Porque só tem o imaginário, não tem a parte real. O número real não aparece aqui. Sendo que o 0,1, certo? O 0,1 aqui, é o que a gente chama de unidade imaginária. O 1,0 a gente chama de unidade real. O 0,1 a gente chama de unidade imaginária. Que é representado o quê? Pela letra i. Então, aqui tem esse i, ó. É representado o quê? Unidade imaginária é representado pela essa letra i, bem aqui. Bem, então, o que é que você precisa entender nesse primeiro momento? Aqui, a representação dos números complexos, ela tem várias representações. Uma delas que a gente está vendo é essa daqui, que é por coordenada. Que eu coloco um número, vírgula, um outro número. Que é a que a gente conhece pela representação de ponto. Você já viu isso quando você fazia aqueles gráficos, aquele plano cartesiano e tudo mais, certo? Outra coisa que você precisa ver é que toda vez que você tiver um x e 0, esse x representa aqui a parte imaginária. Então, a primeira coordenada aqui, que é o x, sempre vai representar o quê? A parte imaginária, não. A parte real. Esse x aqui sempre vai representar a parte real. Então, e todo número real pode ser representado no complexo, na forma de x, 0. Então, aqui está o exemplo. 23, né? 23 e 0 em número complexo. Menos 31 em real, né? Em complexo é menos 31 e 0. Já quando você tem o zero aqui na parte real e você tem o y na parte imaginária, isso que a gente chama de imaginários puros. Por que puro? Porque ele só tem o imaginário, ele não tem o real. Sendo que a unidade imaginária, né? É a unidade i, que é representada por 0 e 1, né? 0,1. Agora você vai entender o porquê i ao quadrado é igual a menos 1. Na primeira aula eu disse para você, imagina então que i ao quadrado vai ser igual a menos 1. Pedi para que você assumisse isso como verdadeiro. Que nas aulas futuras você iria ver o motivo pelo que isso é verdadeiro. Então, a gente sabe então, você viu na aula 1, i ao quadrado é igual a menos 1. Agora você já sabe que esse i é representado o quê? É a unidade imaginária, que é representada por 0 e 1. E que i ao quadrado é o quê? É i vezes i. A gente já viu a multiplicação lá na primeira parte aqui, ó. Vamos voltar aqui. Depois você dá uma pausa e vai copiando essa explicação, essa matéria no seu caderno de matemática. A gente já viu a multiplicação, né? A multiplicação é essa estrutura aqui, né? A vezes C menos B vezes D, vírgula, né? A vezes D mais B vezes C. Então, a gente vai usar essa estrutura aqui, ó. Então, vai ficar 0 vezes 1 menos 1 vezes 1. Aí vírgula. Agora eu faço 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. Então, vou até fazer aqui para que você não se perca. Vamos fazer aqui, ó. Eu estou fazendo esse vezes esse. Depois, menos esse vezes esse. Em seguida, eu estou fazendo 0 vezes 1. Então, eu estou fazendo esse vezes esse. E mais, né? Esse vezes esse. Como resultado, o que a gente obtém? A gente obtém o quê? 0 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 1. Continua menos 1. Aqui, ó. 0 vezes 1 é 0. Mais 1 vezes 0 é 0. Ficou como, então? Ficou que o quadrado vai ser igual a 0 menos 1 menos 1. 0 mais 0 vai ser 0. A gente sabe o quê? Que isso daqui, ó. Essa primeira parte aqui, ó. Representa o quê? A parte real. E que aqui a gente não tem a parte imaginária. Logo, a gente vai representar i² como sendo i² igual a menos 1. Por quê? Porque isso aqui é um número real. E todo número real pode ser representado na sua forma complexa como sendo o quê? Um x, 0. Em que, nesse caso, esse x representa o menos 1. Então, é por esse motivo que i² é igual a menos 1. Tá. Agora que você já entendeu toda essa parte de operações, a gente já é capaz de resolver essa questão aqui. Ele quer que a gente resolva essas operações aqui. Então, pra gente resolver essa operação, aqui não existe espaço suficiente pra gente resolver. Então, você vai fazer no seu caderno de matemática a resolução. Vai escrever aqui no caderno, certo? E vai fazer a resolução no caderno de matemática. Então, vem aqui. Eu já copiei aqui as alternativas, né? A, B, C e D, pra gente começar a resolver. Então, o que a gente vai fazer, ó. Eu vou copiar, então, ó. Vai ficar 5 menos 3 vezes i. Isso aqui eu faço regra de sinais, ó. Mais com menos é menos 3. Mais com mais, mais 4i. E aí eu faço o número real com o número real e o número imaginário com o número imaginário. Então, o que é o número real? É 5 menos 3 e o imaginário é menos 3i mais 4i. Então, 5 menos 3 é 2. Menos 3i com mais 4i. Então, eu devo 3i. Pago 4i, fico com mais i. Então, essa é a forma como você vai resolver essa questão. Então, sugiro que você pause o vídeo e tente fazer as outras alternativas. Então, pause o vídeo agora e tente fazer você mesmo. Vamos lá. Eu assumi, então, que você pausou o vídeo, tentou fazer. E agora, vamos. Eu vou continuar a resolução e você confere com o que você fez aí, para ver se está correto. Então, vamos lá. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar aqui, ó. 7i menos 5. Faço regra de sinais. Menos com menos é mais. Então, mais 2. Menos com menos é mais. Mais 8i. Então, eu vou arrumar aqui, certo? Vou fazer a parte real com a parte real. Então, esses dois aqui eu já posso fazer. Então, menos 5 com mais 2. Então, devo 5. Pago 2. Fico devendo 3. E aqui eu tenho mais 7i com mais 8i. Então, mais 7i com mais 8i. Isso vai dar mais 15i. Viu como é fácil? Fácil, fácil, fácil. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. A próxima ele diz o que agora? Ele diz que eu tenho aqui, ó. Eu tenho agora uma operação de vezes. Então, o que eu vou fazer? Como é a operação de vezes, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou fazer isso, vezes isso. Deixa eu marcar de outra cor para que você possa ter uma visualização melhor. Então, eu vou ter que fazer esse vezes esse, aplicar a propriedade distributiva e esse vezes esse. Depois, eu vou fazer o que? Eu vou fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Então, o que é que eu vou fazer? 2i vezes 3 vai ser 6i. A gente viu na nossa explicação que os números complexos, as operações se comportam da mesma forma como a operação do conjunto dos números reais. Então, eu posso fazer o que eu falei, né? A distributiva. Então, a gente vai fazer 2i vezes 3, dá 6i. Mais com mais é mais. 2i vezes 6i, então 2 vezes 6 é 12. i vezes i, i ao quadrado. Agora, eu vou fazer menos 4 vezes 3, então menos com mais é menos. 4 vezes 3, 12. E por fim, eu vou fazer menos com mais é menos. 4 vezes 6, 24i. Então, eu vou agora juntar os números que são imaginários com imaginários, real com real. Então, aqui ficou faltando uma coisa aqui. Esse 12i aqui, esse 12i é 12i ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar mais 12i ao quadrado. Eu vou arrumar aqui, fazer uma primeira arrumação, só para você ter uma visualização melhor. Depois, eu vou fazer menos 12. Depois, mais 6i. Perceba que esse 6i aqui é positivo, então é mais 6i menos 24i. Aí, o que você vai perceber? Lembra da nossa explicação aqui? O que a gente sabe? A explicação é que i ao quadrado é quanto? É menos 1. Já que i ao quadrado é menos 1, então aqui vai ficar 12 vezes menos 1, menos 12, mais 6i. Com menos 24i. Então, eu devo 24i. Pago 6i. Vou ficar devendo o quê? 18i. E aqui eu faço, né? Ó. Menos com mais é menos. Então, fica menos aqui. Então, fica menos 12 com menos 12 com menos 12, menos 18i. Menos 12 com menos 12 é menos 24, menos 18i. Então, aqui acaba a conta. Perceba que não dá para você fazer mais nada, porque aqui eu tenho um número imaginário, certo? Que está aqui, que é o menos 18i. E eu tenho um número real, que é menos 24i. Então, chega aqui e você acaba a conta. Não faz mais nada. Perceba que a gente acabou a conta aqui, ó. O que não fez? Não faz 2i aqui, ó. 2 mais i como 2i, porque está errado. Você acaba a conta aqui. Da mesma forma aqui, ó. Não faz 12i aqui, ó. Menos 3 mais 15i como 12i, porque está errado. Por quê? Porque aqui eu tenho um número real e aqui eu tenho um número imaginário. É duas coisas totalmente diferentes, certo? Então, vamos lá. Falta agora a letra D. Então, a letra D também eu vou fazer o mesmo procedimento. Então, eu vou fazer esse vezes esse. Depois, esse vezes esse. Em seguida, eu vou fazer esse vezes esse. E esse vezes esse. Então, vamos lá. 8 vezes 8, 64. Mais com menos é menos. 8 vezes i, 8i. Depois, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer mais i vezes 8. Então, mais com mais é mais. 8 vezes i, 8i. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Mais com menos é menos. i vezes i, i ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Perceba. Eu tenho. Devo 8i. Pago 8i. Isso aqui fica com zero. Isso aqui zerou. Então, vai ficar 64. Menos i ao quadrado. Mas, quem é ao quadrado? A gente já viu. i ao quadrado é menos 1. Vai ficar 64. 64 menos, que é da conta. Menos 1, que é i ao quadrado. Então, eu faço 64. Menos com menos é mais. Fica 64 mais 1. 64 mais 1. Isso é igual a 65. Então, a resposta aqui é 65. 65. Então, por hoje eu fico por aqui. Se você tiver alguma dúvida, você posta nos comentários. E foi.